O CL News contou pra você aqui ontem que a cidade baiana de Barreiras registrou uma situação inédita. Com 156 mil habitantes, foram mais de 300 mil votos válidos, sendo quase 220 mil só para o vigarista cachaceiro de nove dedos, o maior ladrão da história do Brasil. Mas Barreiras ficou longe de ser a única cidade em que os mortos, ao que tudo indica, também votaram. Nossa Senhora da Glória, com 3 mil e 53 habitantes, registrou 4 mil 615 votos no Ladrão Petralha. Porto da Pedra, em Pernambuco, com 6 mil 122 habitantes, registrou 8 mil e 90 votos para o criminoso descondenado. Poço das Antas, também em Pernambuco, com 3 mil 342 habitantes, teve 5 mil 873 votos para o vigarista cachaceiro de nove dedos. Chiquichique, na Bahia, com 43 mil 548 habitantes, contou com os falecidos para registrar 64 mil 805 votos no Canalha, apoiado por Marcola, do PCC, e que lidera o Partido do Tráfico. Em outras cidades baianas, como Barragem, Nova Liberdade, Nova Açores, Guanambim, Joaçaba, Antas, o modus operandi foi exatamente o mesmo. Tiraram todo mundo do cemitério e criaram resultados sempre em torno de 5 mil a 7 mil pessoas a mais do que as populações dessas cidades. Mas não ficou só por aí, não. Segundo se informa, outras 192 cidades brasileiras, sendo a maior parte delas lá na Bahia, contaram com a colaboração do Outro Mundo, que permitiu a ressurreição de milhares de mortos para glorificar o vigarista cachaceiro de nove dedos, o maior ladrão da história do Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.